A CIDADE NO BRASIL A União Europeia é uma coisa tão complexa, com uma série de crises tão complexas, e é possível pegar numa folha A4 e resolver os problemas dela? Mas eu acho que os críticos esqueceram-se de fazer o teste, talvez. E é esse teste que eu venho fazer aqui hoje. E posso adiantar, a minha resposta é a de que não é possível resolver os problemas da União Europeia numa folha A4, mas em duas folhas A5, o que não é a mesma coisa. Toda a gente se pode sentar à mesa de café e começar a desenhar uma União Europeia ideal. Nessa União Europeia, o Executivo seria eleito diretamente pelos cidadãos. Se os brasileiros podem eleger a Presidente Dilma Rousseff ou os cidadãos dos Estados Unidos, o Presidente Obama, porquê é que não poderíamos nós? Esse Executivo teria que trabalhar com o Congresso Europeu. Nesse Congresso Europeu, haveria uma Câmara dos Deputados, em que um deputado representaria, grosso modo, um milhão de cidadãos. Isto beneficia os países com mais população, evidentemente. Mas a outra metade do Congresso Europeu seria um Senado Europeu, em que cada país teria exatamente o mesmo número de senadores. Malta teria quatro senadores, a Alemanha quatro senadores, e Portugal quatro senadores também. Já que estamos nisto, podemos desenhar uma zona euro-ideal, onde, ao lado do Banco Central Europeu, que emite moeda, existisse um Tesouro Europeu que emite dívida em nome da União. E, do outro lado, temos o Tribunal de Justiça da União, que já existe, localizado no Luxemburgo, que funciona com o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que é a extra-União e que funciona em Estrasburgo. E como é que nós sabemos que isto funcionaria? Pela razão muito simples de que funciona. É uma experiência que foi feita numa série de lugares do mundo. É assim que funciona o Brasil, que funcionam os Estados Unidos, que funciona a própria Alemanha. Chama-se isto de uma federação. No caso, uma federação democrática. Mas a questão aqui não é tanto nós desenharmos uma federação ideal, que podemos fazer, a questão é muito mais fazer com que 27 governos aceitem que a nossa solução é a solução para eles. Essa é a primeira metade da nossa folha A4, mas, para a conseguirmos, teríamos que mudar os tratados. Para mudar os tratados, teríamos que ter uma convenção. Para ter uma convenção, teríamos que ter um mandato. E esse mandato é dado pelo Conselho, que inclui 27 governos, que seriam os principais prejudicados por fazermos uma federação democrática. E que, evidentemente, não nos vai dar um mandato para revolucionarmos democraticamente a União Europeia. A União Europeia real é uma coisa muito diferente. É um emaranhado de competências, de instituições, com legitimidades diferentes, às vezes sem legitimidade eleitoral ou democrática, e que, ainda por cima, vive três crises em paralelo. E que ela não consegue resolver. Porque a União Europeia tem três presidentes, um do Conselho, outro da Comissão, outro do Parlamento, tem uma alta representante para os negócios exteriores, para as relações externas. Portanto, supostamente resolveu o velho problema que Kissinger uma vez pôs em cima da mesa de que, se eu ligar para a Europa, qual é que é o número de telefone da Europa? Agora tem quatro números de telefone. Não tem a nada do outro lado, porque não houve uma ideia, não houve um discurso mobilizador, não houve um ideal. E, ainda por cima, em cima desta estrutura institucional muito complicada, temos três crises gravíssimas. Uma crise do euro, uma crise económica e social, em particular nos países periféricos, e uma crise democrática. A crise do euro. O euro é uma moeda muito interessante. Nunca houve uma moeda assim na história. Porque o euro tem um Banco Central Europeu que emite moeda, mas depois tem 17 dívidas diferentes. Ou seja, o euro é uma moeda federal, mas quando o euro tem um problema, quem apaga o fogo são 17 corpos de bombeiros completamente diferentes que tem de ter unanimidade e uma decisão que falha no Parlamento da Eslováquia ou da Finlândia impede-nos de apagar o fogo da nossa moeda comum. Quando o euro, confrontado com uma crise como aquela que vivemos, fez, provocou um choque assimétrico que dispersou de formas muito diferentes as economias dentro da União, aqui temos a produção industrial, e vocês veem que a da Alemanha teve uma quebra, mas depois subiu muito mais e as outras estão ainda em baixa, como a Itália, a Espanha ou a do Reino Unido, e nas taxas de juros temos exatamente o contrário, as alemãs continuam baixas e as nossas estão insustentáveis, isto significa que o euro não aguenta. E isto nós sabemos historicamente. Nunca houve uma moeda sustentável que não tivesse um instrumento de vida comum. Os Estados Unidos tentaram, durou 10 anos, perceberam que não conseguiriam sequer durar como país independente e foi aí que tiveram que fazer a Constituição americana. Agora, toda a gente nos diz que a saída para a crise do euro não existe. O que existe é a saída para as crises da dívida soberana, que é uma coisa completamente diferente. Bem, não é verdade. Existem várias crises, várias soluções para a crise do euro. E eu trago aqui pelo menos quatro. O ex-presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, e uma colega minha no Parlamento Europeu, François Castex, propõe transformar o Fundo Europeu de Estabilização Financeira num banco e que esse banco possa emprestar aos Estados-membros, uma vez que o Banco Central Europeu não pode fazer por imposição dos tratados. George Soros tem um plano em sete pontos. Alguns a curto prazo, outros a longo prazo. Não vou detalhar aqui, mas a verdade é que eu acho que George Soros sabe mais sobre crises cambiais do que a senhora Merkel ou o senhor Sarkozy, porque foi ele que rebentou com o Banco de Inglaterra nos anos 80. A que eu acho mais interessante é a modesta proposta de um economista grego chamado Yanis Varoufakis e um economista britânico chamado Stuart Holland, que agora ensina em Coimbra que antes esteve na Comissão Europeia. E eles propõem fazer duas coisas diferentes. Uma, emitir ECB bonds, não são eurobonds, diretamente pelo Banco Central Europeu. Não temos tesouro europeu, como os americanos têm o tesouro. Bem, quem não tem cão, caça com gato. Esses ECB bonds serviriam para trocar por tranches de dívidas de países e Estados-membros que ficavam guardadas e tentar converter e estabilizar as nossas dívidas de forma a que as taxas de juros delas não subissem exponencialmente. Temos também outra coisa na União Europeia que é o Banco Europeu de Investimentos. O Banco Europeu de Investimentos tem um Fundo Europeu de Investimentos que tem neste momento o dobro do tamanho do Banco Mundial e que pode perfeitamente servir mudando alguns pequenos detalhes nas suas regras para simplesmente fazer a reforma económica e social que a União Europeia precisa para ultrapassar a presente crise. E para quem acho que isto vai ser... Para quem acho que isto não funciona é porque não está mesmo a funcionar. Acho que é porque o rato está aí no... Ok, eu vou continuando. Para quem acho que isto seria um forró-bodó para os Estados que poderiam gastar à vontade com dívida nova europeia existe um outro plano que é o chamado Plano Bruegel de separar este tipo de dívida em dois bondes diferentes. Os Blue Bonds que são europeus e mais seguros e de taxas de juros mais baixas mas só podem ser utilizados até 60% do PIB de cada país e os países mais endividados aí saltariam para o vermelho e teriam que utilizar os seus Red Bonds que seriam nacionais mais inseguros e de taxas de juros mais altas portanto criando um incentivo na prática para que os... Ok, isto voltou ao início. Criando um incentivo na prática para que os Estados-membros tentassem vir para o Porto Seguro dos Blue Bonds Ok, União Europeia Ideal nós vemos isto tudo Congresso Europeu Câmara dos Deputados Senado Revisão da matéria Banco Central Europeu e Tesouro Europeu que não temos Os Tribunais e aqui temos a nossa folha assim que ideal na outra metade temos esta belíssima confusão com a qual não sabemos o que devemos fazer Ok Crise do Euro esta coisa assustadora que no fundo tem várias maneiras de lidarmos com ela que não estão na mesa por bloqueios políticos e aqui chega um ponto vocês dizem esses quatro planos são todos muito bonitos qualquer deles podíamos começar a fazê-lo amanhã mas a Alemanha não quer mas a Alemanha não precisa de querer existe uma coisa que está nos tratados chamada cooperação reforçada nove países juntos podem fazê-la basta que se juntem e basta que tenham uma diplomacia e uma estratégia comum coisa que não têm agora se por exemplo as nossas empresas fogem para a Holanda para pagar impostos na Holanda nada nos impede nós e os outros países que estão afligidos pela mesma coisa coordenarem fiscalmente a sua área entre nove países e utilizarem os proventos dessa coordenação fiscal para fazerem projetos comuns fazendo com que os países fora desses nove países queiram entrar mais tarde também numa coordenação fiscal e acabando com o verdadeiro terrorismo fiscal que existe entre países da União reparem os nossos países estão endividados mas a União Europeia não tem dívida se a União Europeia criar um bocadinho de dívida para si aliviando a dívida dos Estados Membros pode talvez conseguir resolver a nossa crise económica e social existem também várias propostas uma delas chama-se o Green New Deal é inspirado no New Deal de Roosevelt nos anos 30 nos Estados Unidos que basicamente combateu a grande depressão nos Estados Unidos mas adaptado ao desafio ambiental e adaptado às questões das mudanças climáticas o Green New Deal seria para toda a Europa mas eu acho que temos que ir mais longe ou temos que ir se calhar mais perto nós não conseguiremos dar a volta à atual crise europeia sem nos focarmos nos países que neste momento passam pelas maiores dificuldades Roosevelt também sabia isto e com o seu New Deal para todos os Estados Unidos inventou pela primeira vez uma agência federal americana para os Estados mais afligidos que mais padeciam da grande pressão que era aqueles onde a mecanização da agricultura tinha lançado milhões de pessoas não só no desemprego mas na fome chamou a esta agência federal a Tennessee Valley Authority e cobriu o espaço de quatro Estados nós também temos quatro, cinco Estados em dificuldades na Europa se chamam-lhes os PIGS Portugal a Irlanda a Itália a Grécia e a Espanha eu não chamaria um projeto para estes Estados nem um plano Marshall porque isso é caridade nem um PIGS New Deal mas proponho que lhe chamemos projeto Ulisses porque estes países têm todos a ver de uma forma ou de outra com o herói mítico da antiguidade grega Ulisses que passou dez anos na guerra de Troia são os dez anos que levamos de euro e as dificuldades que estamos a viver agora e dez anos para voltar a casa na Odisseia são os dez anos que precisamos para relançar a Europa a partir do sul Ulisses saiu da Grécia passou pelo sul da Itália pela Espanha passou aqui por estas bandas onde nós estamos deve ter entrado aqui à Barra do Tejo míticamente fundou a cidade de Lisboa e a Irlanda então não é o romance nacional da Irlanda Ulisses de James Joyce então é o projeto Ulisses o que é que o projeto Ulisses podia fazer podia fazer aquilo que os nossos competidores nos mercados emergentes fazem a China investiu em investigação e desenvolvimento aumentando exponencialmente o seu investimento nos últimos anos ganhando patentes em áreas como a farmácia informática a inteligência artificial o Brasil todos os anos cria várias universidades federais e porque é que nós não podemos também criar universidades federais chamemos universidades da União podíamos pôr uma em Lisboa outra em Granada outra em Naples e outra em Atenas podíamos pô-las a investigar aquilo que neste momento mais asfixia os orçamentos dos Estados como por exemplo na área da farmacêutica onde pagamos às vezes milhares de euros por medicamentos que custam dezenas de euros as farmacêuticas dizem que precisam desse dinheiro precisam de fazer investigação ok então fazemos nós a investigação e podemos também combater uma coisa que nos aflige que é a fuga de servos a fuga de servos é um problema não só para esta geração como pode condenar as próximas gerações nos nossos países significa que podemos ficar reduzidos a pessoas que ou já estão demasiado velhas para sair ou que não têm qualificações para sair e todas aquelas em que investimos terão que sair dos países onde no entanto os podemos fixar se tivermos universidades da União mas que não são só caridade feita aos países do Sul seriam universidades onde estudariam os jovens estónios ou alemães ou até os jovens da primavera árabe e agora dizem-me ok, muito bem isso é tudo muito bonito mas quem é que vai fazer isso? aqueles burocratas de Bruxelas que nós não elegemos que nós não entendemos e vocês têm razão essa é provavelmente a nossa pior crise é a crise democrática e nós não a podemos resolver nesta sala porque não podemos mudar os tratados não podemos juntar-nos todos e mudar os tratados da União mas há uma coisa que podemos fazer nós não podemos fazer um tratado mas podemos fazer um pacto democrático para a União com três condições a primeira é que nunca mais o presidente da Comissão o presidente do Executivo da União seja nomeado sem a gente saber ao menos isso na primeira condição o primeiro presidente do Executivo da União terá de ser alguém que se tenha apresentado como candidato ou candidata e que tenha apresentado pessoalmente o seu programa em todos os Estados Membros numa campanha pan-europeia vocês já repararam que há uma coisa nos Estados Unidos chamada as primárias já repararam que ela é muito importante onde é que ela está na Constituição dos Estados Unidos em lado nenhum é uma tradição constitucional é uma tradição democrática e nós temos que criar uma tradição democrática europeia o que eu proponho é que façamos um pacto para obrigar os políticos europeus a fazerem as primárias europeias para que a senhora Sánchez austeritária e neoliberal e o senhor Smith-Keynesiano expansionista possam apresentar o seu programa numa campanha de seis meses pelos 27 Estados da União e dizer-nos qual é que é o melhor na segunda condição esta pessoa aproveitando as eleições para o Parlamento Europeu em 2014 teria que ter uma maioria no Parlamento entre os grupos do Parlamento Europeu e isto já está implícito nos tratados o que não está implícito mas deveria ser tornado explícito é que o Parlamento Europeu deveria não aceitar nenhuma outra nomeação que não cumprisse com as duas primeiras condições nos tratados está aqui o Conselho no meio a quem quer o Parlamento diria não no meio a só quem se apresentou quem apresentou o seu programa nos 27 países e quem conseguiu uma maioria no Parlamento Europeu rejeitando qualquer comissão que não cumprisse com estas condições e assim com estas condições e assim democratizamos a Comissão Europeia mas mais poderosa do que a Comissão Europeia é o Conselho Europeu onde estão os nossos governos mas na maior parte das vezes no dia a dia não estão os nossos governos quem estão são funcionários públicos que às vezes sabem muito acerca dos seus dossiers e estão sempre a um segundo de serem desautorizados pela capital outros que não sabem nada acerca do seu dossier e que estão anos à espera que a sua capital lhes diga o que é que eles devem achar e esta missão é dirigida por uma pessoa cujos nomes vocês não conhecem normalmente um diplomata ou um burocrata de carreira mas que no entanto é mais poderoso do que os 22 eurodeputados que vocês elegeram agora nós também não podemos fazer nada nos tratados para mudar isto mas podemos fazer no nosso país porque é que nós não exigimos no nosso país que o chefe da missão portuguesa no concelho seja eleito seja eleito por exemplo em 2016 dois anos depois das eleições para o parlamento europeu seria uma belíssima ocasião para discutirmos não a união europeia em geral mas a nossa estratégia na união europeia que é uma coisa muito diferente esta pessoa estaria obrigada a cooperação institucional com o governo tal como já acontece na nossa ordem constitucional entre o presidente da república e o governo por exemplo e teria de cumprir ordens do governo mas teria estratégias diplomáticas com outros países diferentes e acima de tudo nós saberíamos quem era um facto curioso no senado dos Estados Unidos os senadores não eram eleitos durante mais de um século e a certa altura um estado que não era um dos estados mais populosos nem mais ricos não era Nova Iorque não era o Massachusetts era o estado do Oregon no início do século XX decidiu que o senador deles os dois senadores deles passariam a ser eleitos em três anos os outros estados todos disseram se o Oregon tem porque é que nós não devemos ter em poucos anos isto era uma emenda na constituição dos Estados Unidos nós podemos democratizar o conselho europeu e depois poderíamos democratizar também o parlamento europeu há muita gente que acha que o parlamento europeu deveria fazer leis há muita gente que nos pede para fazer leis o parlamento europeu não pode iniciar leis isso é completamente diferente de qualquer outro parlamento eu já estaria muito contente apenas em que o parlamento europeu e o conselho europeu que fazem as leis europeias tivessem um prazo para as fazer porque eles neste momento não têm o que significa que nós podemos iniciar no parlamento europeu uma co-decisão que é um nome legal nem que seja sobre uma questão de vida ou de morte sobre refugiados por exemplo e ela estar anos dois três quatro os anos que for preciso no conselho sem ser fechada basicamente isto não é um processo de co-decisão é um veto tácito dado ao conselho europeu é um processo de co-indecisão e nós podemos mudá-lo através de um simples acordo interinstitucional entre as instituições desde que nós cidadãos exijamos vocês que provavelmente não sabiam que a lei europeia pode nunca ser acabada pode demorar anos a ser feita e que certamente acham que isto é escandaloso porque é escandaloso bem e aqui temos a nossa folha A5 a nossa metade ideal e a nossa metade real e dizem-nos que não há saídas mas não é verdade há saídas nós com os eurobonds ou como desta proposta podemos combater a crise do euro nós com o Green New Deal podemos combater a crise econômica e ambiental com o Projeto Ulisses podemos combater a crise social nos países periféricos com o aspecto do Projeto Ulisses que são as universidades da União nós podemos combater a fuga de cérebros e com o Pacto Democrático para a União nós podemos combater o poder burocrático na União e agora vocês perguntam então mas quem é que vai fazer isso? Bem são vocês somos nós temos que ser nós porque a União Europeia precisa certamente de disciplina porque é um clube na qual temos que viver juntos e para isso é preciso alguma disciplina comum mas precisa de outros dois D's portanto precisa de três D's no conjunto precisa de democracia e precisa de democracia para atingir o alto nível de desenvolvimento económico social ambiental que todos desejamos greves portugueses ou alemães porque no fundo os problemas da Europa são os nossos problemas concretos do dia a dia são o nosso corte no salário são o nosso transporte público que está a ficar mais caro é a nossa possibilidade de fugir para outro país que tenha um futuro melhor e portanto temos que ser nós a resolver porque o problema é nosso e podemos resolvê-lo sim não numa folha A4 mas em duas A5 que era o que queríamos demonstrar porque é só quando se junta a complexidade do real com a simplicidade do idealismo que nós conseguimos fazer com que a mudança aconteça muito obrigado Obrigado Obrigado.